Música Imagina muitos encontros numa rede ocupando a cidade Imagina Rio Hoje as pessoas, os artistas e grupos se articulam em coletivos Música Durante 22 dias, 72 eventos foram organizados por 52 entidades parceiras e 440 voluntários Música Todo mundo junto e misturado Música Primeiro, Imagina Rio Música A vida não dá colher A gente precisa estar subindo pra poder chegar Música E tudo isso de leste a oeste, de norte a sul, da cidade do Rio de Janeiro De Pavuna a Ipanema, geral envolvido Música Vou registrar o pessoal, o Lucas da Imagina Rio Foi linda a abertura da Mostra de Cinema Indígena Música 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 Só uma rede de pessoas com o mesmo objetivo pode mostrar o poder da cultura Música 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 Teto táca, teto táca, tá plecháca. Teto táca, tá plecháca. O nosso Rio de Janeiro, ocupado com arte e cultura, fortalecendo a educação e o meio ambiente, com a criatividade e a garra dos cariocas. Imagina Rio! Se liga!